Mais uma polêmica, pessoal, da Fazenda, que todo mundo está chocado com as atitudes aí, gente, de Gisele Zelove. Pra quem acompanhou, pessoal, as delegações, as tarefas da Fazenda, o fazendeiro da semana, Sasha, debochou com a cara de Zelove e também de Gisele, dizendo que Gisele ia pro lixo. É uma coisa que combinava com ela o lixo. Já o Zelove, ele pegou a plaquinha dele e jogou lá atrás pra longe. E depois de tudo isso, gente, Gisele ficou vingativa, não gostou do que fez o Zelove ter colocado ela no lixo. E ela disparou na cara dele, dizendo pra colocar a mãe dele no lixo, que combinava mais. Sasha ficou bastante triste com esse comentário dela, mas decidiu não fazer nada, pessoal. Mas ninguém esperava que fosse acontecer depois. Isto mesmo, gente. Sasha, então, foi lá embaixo, fez suas tarefas e foi no banheiro tomar banho. E também foi dentro do closet trocar as pilhas do microfone. Foi neste momento, gente, pra quem não sabe, antes de acontecer tudo isto, Gisele e Zelove decidiram armar, armar um plano, gente, aí pra pegar o Sasha, principalmente o chapéu dele. Gisele, então, teve esse plano de rasgar e amassar o chapéu do fazendeiro. Ela chamou o pessoal, então, o Zelove no canto e disse assim. Você viu o que o Sasha fez pra mim? Me chamou de lixo e pegou tua plaquinha do teu nome e jogou lá longe, lá fora, debochando da gente. Zelove, a gente tem que vingar, temos que se vingar dele. Ele está se achando demais, é agressivo com as pessoas. Você viu o que ele fez na delegação das tarefas? Temos que nos vingar. Zelove, por sua vez, disse assim. Bom, você faz o que você quiser, eu vou estar do seu lado. Qual é o seu plano? Vamos só dar uma provocadinha nele pra ver o que ele acha. Então, foi neste momento, o pessoal que Gisele aproveitou que o chapéu do Sasha, do fazendeiro, estava em cima da bancada do reservatório. Enquanto o Sasha estava lá dentro tomando banho, na verdade, dentro, né, gente, ali do reservário do banheiro. Foi neste momento que o Zelove pegou o chapéu e deu, gente, pra Gisele. E ela pegou, gente, ali uma coisa, não deu pra ver bem direito, se era uma faca. Ou até mesmo um garfo. E começou a furar, gente, o chapéu aí do fazendeiro do Sasha pelas costas. Ninguém esperava que isso fosse acontecer. E depois de tudo isto, gente, depois que ele saiu do reservado, ele pegou o chapéu e disse que estava totalmente destruído. Amassado e meio rasgado. Mas ele não sabia, gente, se foi ele que fez isso ou alguma pessoa. Ele apenas pegou o chapéu e colocou na cabeça e foi a Luana que viu os rasgos ali, né, gente. E ele disse assim, nossa, Luana, esse chapéu está totalmente destruído. Parece que ia tentar rasgar. Será que eu acabei estragando ele sem querer? Agora eu vou acabar levando uma punição por conta disto. Será que fizeram alguma sacanagem comigo? Não sei, eu não vi. E se fizeram, o Brasil está vendo. Depois de tudo isto, gente, dá quase meia hora. Soou o alarme. Na verdade, o aviso sonoro era a produção aplicando uma punição em todo mundo. Na punição estava escrito, é proibido estragar ou danificar qualquer item da fazenda. E por conta disto, todos vocês ficarão 48 horas sem gás. Disse a produção do programa. Sasha, por então, ficou bastante triste. E disse assim, olha, quem fez isto, o Brasil está vendo. Não vou ficar perguntando quem fez isto, porque foi uma sacanagem muito grande. Não comigo, mas com a produção do programa, porque sabe que não pode estragar qualquer objeto aí da fazenda. E essa pessoa fez isto. Não há necessidades de eu ficar perguntando quem fez isto. Então você sabe que foi você. E saiu, então, o Sasha ali da sala. Já outros peões ficaram indignados. Quem será que fez isto? Bom, como o Sasha falou, então, está aí a punição. E depois de tudo isto, gente, Zelove e também a Gisele tentaram, então, disfarçar tudo isto. Dizendo que a produção já falou assim. Nossa, outras vezes. A produção não fez nada quando o Sasha quebrou algumas coisas aqui sem querer. Agora está aplicando essas punições. Nada a ver, não gostei, disse Gisele. Só sei o que deu o que falar, pessoal. Depois de tudo isto, Zelove ficou debochando também. E também tentando provocar ali, gente. Tirando e caçoando, na verdade, do chapéu do fazendeiro. Nossa, que fazendeiro legal. Que coisa feia. Um chapéu todo rasgado. No meu não era assim. No meu reinado, no meu cargo. Não estava totalmente destruído. E o seu estatuto, do jeito que você é, todo estragado e rasgado. Debochou várias vezes. Para quem acompanha a fazenda, sabe que o Zelove é bastante debochado. E vocês, pessoal, o que acharam da atitude aí, gente? De Zelove e também dos planos de Gisele. Após ser humilhada, né? De pescolachada por Sasha durante a delegação das tarefas. Dizendo, ele debuchando bastante também. Dizendo que estava totalmente arrumado. Com seu casaco de 20 mil reais. E várias outras coisas alfinetando ali a Gisele. Mas o que ela falou para ele, passou dos limites. Colocando, né, gente, ali. A mãe do fazendeiro durante o deboche. Dizendo que a mãe dele combinaria mais com o lixo. E neste momento também, né, pessoal. A Flora, que sempre está colocando a pauta. De não colocar ninguém da família no meio das tretas. Ficou quietinha. E teve muitas pessoas que não gostaram da atitude da Flora. Ela ficou calada. Teve um internauta que disse assim. Deixa ela. Ela é seletiva. Se fosse uma pessoa preta. Com certeza estava falando alguma coisa. Disse um telespectador. E vocês, pessoal. O que acharam das atitudes aí, gente? Da Gisele. Colocando o nome da mãe dele. Aí durante as alfinetadas. Dizendo que a mãe do Sasha tem que ir pro lixo. Que combina mais com a mãe dele com cara de lixo. Quero saber a opinião de vocês, pessoal, sobre isto. Deixa aqui nos comentários. E desse plano aí, né, pessoal. De rasgar e amassar. Danificar o chapéu do fazendeiro do Sasha. A produção não passou pano, gente. Aplicou punição. E vocês, o que acham dessas atitudes infantis? Aí do Zelove e também da Gisele? Comente aqui abaixo. Queremos saber a opinião de vocês sobre isto. E é isso aí. A gente está uma roça formada também aí, gente. Quem vocês querem salvar nessa roça? Flor, Guilherme ou Zelove? Então vote muito se vocês querem que o seu peão favorito continue na fazenda. Comente aqui abaixo se você quer que o Zelove não ganhe. Ou também a Flor. Ou também o Guilherme. Deixe aqui nos comentários. Vale ressaltar, gente, que as enquetes estão rolando. E segundo a votalhada, já mostra aí a eliminação de flor. Isto mesmo vai ser eliminada hoje à noite. Mas eu quero saber a pena de você e dessas tretas. E também do que você achou aí, pessoal da delegação do fazendeiro da semana, o Sasha. Comente aqui abaixo. Fico por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.